Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, iniciamos uma live que nós fazemos toda semana para discutir assuntos importantes e relevantes da nossa cidade, do nosso estado. Se você quer participar, quer apresentar sugestões críticas, envie o seu comentário. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que são legislações que vigoram no município de Goiânia, projetos de lei, que permitem que você faça um acompanhamento mais próximo daquilo que é arrecadado, por exemplo, pelas concessionárias públicas municipais, como a Saneago, como a Comurg, como o Eixanguera, e como esse dinheiro que é arrecadado através da tarifa que você paga pode ser devolvido e pode ser acompanhado durante a execução do serviço de investimentos. E para isso, eu tenho a alegria de estar ao lado de um dos mais conceituados juristas do nosso estado, Fabrício Mota. Obrigado pela oportunidade, doutor Fabrício. A alegria é nossa. Fabrício é advogado, advogado não, é bacharel, bacharel, né Fabrício. Foi procurador de contas do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, é mestre, doutor, pós-doutor em Direito, tem uma vasta publicação já sobre vários temas do Direito, de assuntos relevantes, importantes e contemporâneos. E é esse conhecimento que nós queremos hoje usufruir um pouco dele, doutor Fabrício, para que a gente possa, e você em especial, orientar a população da importância de nós termos um acompanhamento mais próximo daquilo que é pago pelas tarifas, a necessidade dessas leis serem modificadas e permitir uma maior transparência, para que a gente tenha cada vez mais um aperfeiçoamento na relação entre poder público, entre estados, órgãos e o cidadão. Até porque o poder, de fato, é do cidadão. Então, compete a ele e é direito dele acompanhar isso. Obrigado pela oportunidade e pela participação. É um prazer. Obrigado. Então, Fabrício, hoje há uma dificuldade muito grande, de forma genérica e geral, da população, do cidadão comum, que não é habituado às questões que envolvem o Estado, dia a dia, de um orçamento, de uma prestação de contas, ter acesso a dados que ele compreenda. Por que dessa dificuldade? Bom, só o fato de nós estarmos discutindo essa questão, como você colocou muito bem, já é um avanço, e sobretudo porque nós lutamos contra aquele senso de que o interesse público e o dinheiro público não é de ninguém, não tem dono. Então, por razões históricas, sociais variadas, ainda venceja muito entre nós e nossa sociedade aquele sentimento de que o que é meu é meu, o que é público, não tem dono, então se perdeu não teria qualquer problema quanto a isso. Essa é a razão pela qual o cidadão, por exemplo, alguns depredam monumentos públicos, patrimônios públicos, mas cuidam da sua casa, não percebendo que com esses atos estão prejudicando obras, interesses, serviços, enfim, prestados com o dinheiro de todos. E a informação pública, ela entra nesse mesmo sentido, é essencial justamente para materializar o que você falou muito bem. O cidadão entenda que ele é o verdadeiro titular e destinatário de todo e qualquer tipo de poder. E que o poder legislativo, o poder executivo e mesmo o poder judiciário, na verdade, são instrumentos para cumprir os objetivos que estão na Constituição. Nos dias de hoje, a gente sabe a informação é o poder, né? Sem dúvida. As empresas, inclusive, hoje é um ativo muito grande, vendem a informação. É o novo petróleo. Exatamente. Então, mesmo esses aplicativos que nós usamos de forma aparentemente gratuita, eles querem nossos dados, né? Como é o WhatsApp, o Waze, esses navegadores... Facebook, quando você faz check-in, chega em determinado local... Exato. Então, na verdade, é um ativo e a informação pública, os dados públicos, constitui um ativo para o cidadão, para que ele possa justamente fazer valer esse seu poder, que ele é o dono. Ele pode controlar ou possa controlar. E, apesar da lei de acesso à informação, já acho que 2013, se não me engano, né? Que foi um grande avanço, realmente é uma dificuldade maior. Que uma coisa é uma situação que é uma informação pública, tornada conhecida, né? A outra é ter informação, como você bem disse, compreensível, apreensível. O cidadão entenda o que está ali traduzido. E, justamente, de nada adianta uma informação pública se ela não for transparente, né? Quer dizer, permitir ao cidadão entender. Ele quer saber, num relatório resumido de execução orçamentária, um balanço, ele não quer saber, muitas vezes, quanto o Estado arrecadou, quando tem reação pagada. Ele quer saber se o dinheiro chegou na escola, quem foi contratado para a merenda. Enfim, essas questões cotidianas aí que afetam todos nós. Então, essa é uma luta que, não só o controle, né? Os tribunais de contas têm que cobrar, mas, sobretudo, a sociedade e acho que o poder legislativo. E hoje, nós já temos instrumentos para isso, né? Sem dúvida. Quer dizer, a informação deve ser facilitada, não só o acesso, para eu entrar no site, contas públicas, aqui no TCM, por exemplo, o portal do cidadão, mas eu poder usar esses dados. Por exemplo, se eu tenho um dado lá que eu posso, hoje, é obrigatório, eu tenho que pegar esses dados em um formato de Excel, para que eu possa usar esses dados e fazer minhas pesquisas, né? Se eu tenho lá só um PDF, uma foto, algo, eu não posso utilizar. Você pode tabular eles e fazer análise que bem entenda. Exato, análise que você entenda, simulações que você entenda. Então, nós temos que entender essa, vamos dizer, essa publicidade ativa, esse dever de informar, as pessoas olharem os relatórios, conexo com o direito à informação. Olhei lá um tipo de relatório de gasto do município de Goiânia, de qualquer outro, não entendeu algo, sentiu que está faltando, o cidadão tem os outros canais, né? Denúncia, acesso à informação. Então, realmente, é uma mudança de perfil, de consciência do cidadão e positiva, porque o verdadeiro controle é esse, né? Sem dúvida. O controle verdadeiro é o social. O nosso, muitas vezes, é o controle de papel. É o controle social, todos os outros controles dependem do controle social. Até porque ele é feito dia a dia, minuto a minuto. É o cidadão, nas suas atividades, nas suas obrigações diárias, é que acompanha, percebe, nota aquilo que está correto, aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Sobretudo em municípios, né? O cidadão lida com as questões cotidianas lá, ele sabe a coleta de lixo, ele sabe o ônibus. O buraco, a luz. O arroz, exatamente. Doutor Fabrício, ao assumir o mandato em 2017, vivenciando ainda mais próximas questões da cidade de Goiânia, sempre surgem dois momentos que, para mim, são momentos de extremo estresse e que eu não via resultado prático. Por exemplo, início de ano, nós temos a discussão da renovação ou do reajuste da tarifa do ônibus. E também, no meio do ano, a questão da tarifa da água. E saber da planilha de custos das empresas ou do sistema de transporte coletivo, bem como a tarifa da água, não é coisa simples. Nós temos no município de Goiânia a agência de regulação. Diante disso, eu apresentei um projeto, se tornou lei, foi sancionado pelo prefeito Iris. Inclusive, na próxima semana, dia 4 de dezembro, será a primeira vez que a ARG irá à Câmara Municipal de Goiânia prestar contas, não das atividades dela, como ela gastou a dotação para custear a sua folha de pagamento, não. Como que ela está acompanhando cada uma dessas concessões municipais, em especial o eixo Anhanguera, a concessão da água para Saneago, a concessão do lixo para Comurg. Dizendo da qualidade do serviço que é feito, do preço da tarifa, o porquê desse preço, a planilha de custos, metas de investimento, correções de metas, se assim tiverem ocorridas, grau de satisfação. Tudo isso para que nós possamos ter um raio-x correto e conhecer mais desses contratos que estão em execução, que são importantíssimos para o cidadão. E a partir daí apresentar sugestões, cobrar mais. Por que que esse tipo de atividade, de acompanhamento, em especial dessas concessões, ou mesmo de alguns projetos, e aí eu falo não necessariamente da cidade de Goiânia, em todos os níveis, em todos os entes federados, isso é tão difícil. Por que que ainda muitas pessoas têm tanta dificuldade em fiscalizar? Veja até o tribunal em determinados momentos, e tem dificuldade em ter acesso, a não ser quando ele vai lá, uma tomada de conta especial, ele não conhece. O que que a gente precisa fazer para mudar essa realidade? Uma questão inicial importante. Eu acho que esse projeto bem demonstra também a importância de que o Legislativo assume o seu papel fiscalizador. Então, não tanto em Goiânia, sobretudo em municípios pequenos, há muito por parte do cidadão aquela sensação de que o Legislativo é para fazer lei, e fazer lei para o prefeito ou para o município. Então, nós sabemos que o papel fiscalizador é dos mais essenciais do Legislativo, da Câmara, com relação ao Executivo. Quem tem que fiscalizar, em primeiro lugar, é a Câmara. Independente de situação ou posição, tem que fiscalizar. E fiscalizar tudo o que o Executivo faz, inclusive a prestação de serviços públicos. Essa é a iniciativa interessante pelo seguinte, nós estamos falando de diferentes formas de prestar o serviço público, de gestão. Então, o município, o Estado em geral, ele escolhe as diversas formas de prestar o serviço público. A primeira questão é justamente essa escolha, como você mesmo disse. O cidadão pode se perguntar, eu poderia me perguntar, por que o município, por exemplo, ele fez esse contrato de concessão para o Eixo Anguera, por que ele não, não sei, não compra ônibus, faz licitação, compra ônibus, faz concurso para o motorista? Por que a Saneágua também da mesma forma? Eu não sei a resposta, mas eu sei que a pergunta tem que ser feita. E nesse processo de escolha, de analisar essas diversas opções, antes de chegar na concessão desse tipo de contrato, é que o controle também tem que recair. Então, hoje, nós não podemos admitir, é que essas opções sejam fruto de capricho. Ah, é porque eu gosto, é porque eu quero, não. Tudo isso deve ser fruto de um processo de escolha, para identificar qual a melhor alternativa de gestão. a melhor alternativa para o transporte coletivo, pode não ser a mesma para o lixo, que pode não ser a mesma para a água, enfim. Cada caso terá suas peculiaridades para que se mostre essa opção. Feita essa opção, e no caso nós estamos tratando aí propriamente de concessões, vem a parte complicada, como foi colocado muito bem, que eu controle. Alguns dizem, se o Estado, muitas vezes, não está muito bem organizado para prestar ele mesmo serviços públicos, que dirá para controlar. Realmente, é difícil. E, sobretudo, o controle desses aspectos que não se resumem só à legalidade, não se resumem só ao contrato. Por exemplo, saber se a coleta de lixo é eficiente. Saber se o transporte coletivo do eixo Arnguera é eficiente. É uma pergunta comum, que muitos devem se fazer. Mas, para saber se ele é eficiente, eu preciso ter um comparativo, um índice, um indicador para isso, para medir essa eficiência. E é isso que a regulação deve fazer. A agência de regulação ou o poder público no seu papel. Então, essa mudança do enfoque e do controle, que deve fiscalizar a eficiência, a eficácia, a economicidade, é essencial. E é essencial essa prestação de contas à comunidade, à sociedade, por meio também do legislativo, justamente porque, voltando à questão anterior, é o cidadão que sabe se está funcionando ou não. No papel pode estar tudo muito certo. E o serviço público, como esse que nós estamos falando, transporte coletivo, coleta de lixo, algum serviço de saneamento, como fornecimento de água, ele não existe propriamente para dar lucro. Ele existe porque ele é essencial, ele não pode ficar nas mãos do particular, particular, legitimamente, só que é se envolvendo em vida lucro. Mas o poder público tem que fiscalizar. E muitas vezes, se não há essa fiscalização, essa apresentação, como foi dito, desses relatórios de desempenho, eu não sei se está sendo eficiente. Eu posso saber, por exemplo, quanto gasta uma empresa como a Comurgo, que tem sido deficitária ao longo de décadas. Mas enquanto a coleta de lixo, ela é eficiente ou não? Então, nós temos que ter quem controla isso, o estabelecimento desses índices, e isso, com a prestação de contas, os representantes do povo. Então, eu acho que com isso, realmente, o Legislativo reforça o seu papel fiscalizador. Porque o cidadão, comumente, imagino que se pergunte, né? Fala, coleta de lixo, tem algum tipo de informação, está sendo boa ou não está a água? Se discute hoje renovar ou não a concessão com a saneada? Talvez o cidadão se pergunte, mas qual seria a opção? Não é só a saneada que existe? Então, eu acho que todo esse processo não se resume a prestar o serviço, mas a fase do controle é essencial. E imagino, como também você bem disse, que, na verdade, o que se quer não é controlar isso pela Câmara. Mas verificar como poder público, como agência... Principalmente o grau de satisfação, o valor dessa tarifa, se está um valor módico, justo e correto ou não, os investimentos para que a gente aperfeiçoe o serviço. Vejo que esses são os papéis principais de atuação na fiscalização dessas concessões por parte do nosso Poder Legislativo. Não é ingerir no dia a dia da empresa concessionária ou exigir do governo, ó, faça assim ou faça assado por um capricho. Não, é acompanhar a execução desses contratos, já porque essas empresas, na verdade, são uma extensão da atividade do Estado, uma vez que são concessionárias, seria como se fosse o próprio Estado prestando o serviço. E isso vai ser importante justamente naquele momento de renovação, de fazer a opção de novo. Que estamos próximos agora. É, então, com relação à Comurg, por exemplo, a salvo engano já foi feita por opção direta coleta, de certa vez o Estado de outra feita fez a concessão, fez em outro lugar, voltou a fazer pela própria Comurg, quer dizer, comprando os caminhões e contratando os servidores, enfim. Então, são modelos diferentes, não estou nem fazendo juízo. Mas quanto a esses diferentes modelos, como comparar? Qual é melhor, qual não? Não, é justamente isso. Quer dizer, a agência tem que dar esses dados para que o gestor público, o prefeito, seus auxiliares, se oriente melhor. E o ativo controle, exato, veja se essa opção foi bem feita. Sem dúvida. Doutor Fabrício, uma outra questão que nós estamos apresentando na Câmara, e é fruto até de sugestões da academia, a academia que o senhor faz parte, é com relação à necessidade de nós avaliarmos melhor as políticas públicas implantadas. Apresentamos um projeto de lei com a colaboração da Faculdade de Direito da Universidade Federal, núcleo de pesquisa, mestrado, pós-graduação, onde nós estamos buscando estabelecer critérios de mensuração do atendimento ou não das políticas públicas, se atingiu ou não aquilo que foi estipulado, se corrigiu algum desvio para que a gente possa saber se aquela política, aquele recurso criado, gasto, despendido, ele foi eficaz naquilo que se pretendia, teve qualidade ou apenas ele só cumpriu o que estava no orçamento e não trouxe resultado para a sociedade. Isso ainda é muito incipiente no nosso país. Existem algumas outras ferramentas que podem se somar a esse tipo de trabalho para que a gente aperfeiçoe a gestão pública no país, a qualidade do gasto público? Essa é uma questão ligada à anterior, mas ainda mais importante, do meu ponto de vista. Como você bem disse, nós temos na Faculdade de Direito da UFG, eu sou professor mestrado em pós-graduação, mestrado profissional em Direito e Políticas Públicas. Essa figura de políticas públicas, vamos dizer, isso não é nem da nossa época, que fomos contemporâneos de faculdade, muito tempo atrás, embora a Constituição já traga essa previsão, isso envolve exatamente enxergar o Estado em movimento, o Estado em atuação, como que ele age para cumprir os seus objetivos, para atender aquilo que a Constituição determina. Claro, quando eu falo Estado, eu estou falando União, Estado, Estado de Goiás, todos os municípios. Então, como que ele se movimenta? Como que o Estado cuida da saúde, da educação, da coleta de lixo e de outras questões? Então, falar em políticas públicas implica tirar o foco, a nossa atenção, de um contrato especial, de uma questão de gestão específica, de um concurso, e olhar o todo. O primeiro desafio é exatamente esse, é saber se o município tem política pública. Construir uma escola não é política pública de educação, ela pode fazer parte de uma política pública de educação. No máximo é uma ação, né? Exato. Por quê? Porque a política pública implica, primeiro, identificar um problema, colocar ele na agenda legislativa, na agenda de discussão, dentro das prioridades, depois escolher os meios de atender. Imagina que nós pudéssemos lidar com um problema relativo à educação, à saúde, ao trânsito de Goiânia. Então, por exemplo, o problema hoje, nós temos um problema quanto ao acesso das crianças à escola, é só um exemplo, e vamos colocar isso no debate, vamos levar na Câmara Municipal, isso é executivo, né? Pedir créditos para isso, abrir créditos no orçamento, vamos ter uma política pública para tanto, quer dizer. Então, planejamento, depois, estratégia, né? Quais métodos, de que forma eu vou estabelecer uma estratégia, falando estratégia no sentido bem amplo mesmo, para chegar nesse objetivo, que é ter mais crianças na escola. Construir a escola pode ser uma delas, mas eu posso ter muitas outras causas, né? Posso ter a criança que não vai na escola, por exemplo, porque ela não chega a rede de ônibus, porque ela tem problemas em casa, na família, ou porque não tem merenda, ele precisa de merenda, enfim. Na verdade, então, é olhar para o todo, né? Ter um planejamento, voltando a atingir um objetivo, que não se confunde com as ações, como você disse. Então, construir uma escola não é política pública municipal. A gente brinca muito, fala que no interior a política pública de saúde é comprar ambulância, né? E mandar para Goiânia os doentes. Muitas vezes, realmente, é assim. Isso não é política pública de saúde. Então, é preciso, primeiro, se dar conta dessa realidade, que é preciso para cada uma das áreas de atuação que existam planejamento, estratégia, as metas e o controle. A partir do momento em que nós vamos admitir que precisamos trabalhar com políticas públicas, vem a importância de iniciativas como essa, sobretudo, de colocarmos esse controle dessa avaliação na lei orgânica do município, né? Com reforço ainda maior, permanente. Só que fique realmente de forma permanente. E exigir, sobretudo, do poder público que não se tornem conhecidas. Quais são as políticas públicas, por exemplo, de mobilidade urbana de Goiânia? Quais são as políticas públicas de saúde, de educação? O cidadão tem o direito de saber, a Câmara tem o direito e o dever de cobrar, não só de saber. Então, eu penso que o desafio agora vai ser, sair do papel, né? Para a realidade, como você também dizia bem, é começarmos a aprender esse monitoramento. Como monitorar, como avaliar. Já existem, por exemplo, indicadores para alguns serviços públicos, para outros não. Como nós vamos acompanhar isso? Então, nós precisamos, na época de aprovar, por exemplo, o orçamento, né? Para a saúde, para a educação, para a construção de uma obra, o Legislativo cobrar do Executivo. O que você quer com esse dinheiro aqui que o Legislativo vai autorizar? Quais metas vão ser atingidas? Quando ele pedir um crédito suplementar, você vai olhar. Mas, espera aí. Essas metas não estão sendo atingidas. Ok, estão sendo atingidas. Então, hoje, essa é uma área que cresce muito no controle, sobretudo nos tribunais de contas. Porque, primeiro, nós chegamos à conclusão de que é obrigatório. Na Constituição isso é obrigatório ter planos, ter planejamentos e estratégias. Segundo, que o controle só de legalidade não resolve, né? Você pode olhar lá as questões financeiras, o orçamento, está tudo ok. Arrecadou X, gastou mesmo tanto de X, não teve nenhum problema de legalidade, foi feito a licitação, concurso. Mas, na prática, e aí? E o que isso resultou para a sociedade em termos de educação? Por exemplo, a nota do IDEM. Melhorou, piorou, tem mais criança na escola, tem menos. O trânsito, então, não dá o lixo, está melhor. Enfim, todas essas questões se ligam ao controle. Eu dizia que é mais importante, porque na pergunta anterior, em relativa à outra lei, nós falávamos do controle, da regulação, do contrato de concessão. Aqui abrange não só isso, mas a atividade do próprio Poder Público. E lembrando, política pública pode, deve envolver até mesmo particulares, quer dizer. Imagina que a política pública de saúde, o que a gente vê da Deng, né? A política pública de saúde, combate à Deng, envolve conscientizar o cidadão, que não pode deixar com a parada, etc. Aí tem o dinheiro para propaganda, para conscientizar o cidadão. Isso está dentro da política pública do acesso à Deng. Então, eu acho que um grande mérito é primeiro colocar esse foco na realidade, trabalhar com política pública. E agora é meio aprender fazendo, né? Sim. Com relação a isso. Aperfeiçoando a cada momento. Isso. Para as diversas políticas públicas, algumas já existem métodos. Eu acho que o passo inicial é até mesmo cobrar do próprio Executivo essa enunciação, afinal de contas, quais são as políticas? Quais planos nós temos? Quais prazos? Quais metas? Critérios que ele utiliza de avaliação? Critérios próprios? Exato, quer dizer, por que essa opção dentro da política pública foi a escolhida? Por qual razão a política de mobilidade urbana, por exemplo, se optou por construir viadutos, corredores de ônibus? Tudo bem. Então, o responsável pela área dizia, ó, no planejamento da mobilidade urbana, esse modal se entrega, enfim. Na saúde pública, por exemplo, o que se espera com esse investimento, nesse hospital, na conta de medicamentos? Então, é não admitir o improviso. Porque muitas vezes existe improviso, existem ações muito isoladas, né? E a política pública implica enxergar o todo. Porque, mais uma vez, quem está na ponta, que é o cidadão, ele não sabe dizer o que está dando errado, ele sabe que alguma coisa não está dando certo. Então, Fabrício, queria agradecer, tá certo? Esse compartilhamento de conhecimento seu, essas orientações dadas para que a gente possa cada vez mais acompanhar a execução daquilo que é feito com o recurso da população. Evitando desvios, evitando o descaminho daquilo que é dinheiro de todos nós, evitando a corrupção e, se existir, fazendo a devida apuração e possível responsabilização. Muito obrigado pela participação, suas considerações finais. É um prazer e uma última consideração é que, exatamente, quanto aos recursos, né? Sobretudo municipais, dos municípios do estado de Goiânia, o TCM Goiás possui o chamado Portal do Cidadão, tem informação de modo amigável, está sempre em constante aprimoramento e é possível ver receitas, despesas, arrecadação para fazer esse controle. E, como você disse, tendo alguma coisa errada, os canais é no próprio Tribunal de Contas, no Ministério Público, no representante, no vereador de cada um. Então, os canais são muitos, resta ao cidadão buscar, se informar, acompanhar e cobrar. O verdadeiro controle é o controle social. Sem dúvida, até porque o interesse é de todos. O interesse não é apenas do Dr. Fabrício, meu, mas é principalmente seu, cidadão que contribui, paga tributos e paga muito, né? Nós temos uma carga tributária alta. Eu agradeço a participação, o acompanhamento de todos vocês, para que vocês continuem vigiando, fiscalizando, sugerindo temas para o nosso debate, para as nossas entrevistas, as nossas lives, nos sigam nas redes sociais. O meu perfil no Twitter é Andreia Zeredo, no Instagram, Andreia Zeredo Ig, no Facebook, site Andreia Zeredo. E tem o site mesmo, que é www.andreiazeredo.com.br. Muito obrigado, Dr. Fabrício. Obrigado ao Tribunal de Contas. E fiquem todos com Deus. Uma excelente semana.